O incêndio criminoso aconteceu durante a madrugada no bairro Novo Horizonte, zona sul de Porto Velho. De acordo com testemunhas, dois homens quebraram a porta de vidro e jogaram uma garrafa com gasolina e em seguida atearam fogo. O estabelecimento comercial ficou completamente destruído. Após horas de trabalho, os bombeiros conseguiram conter as chamas. Os criminosos fugiram, deixando um baita prejuízo. Amigos e familiares do proprietário ajudam na limpeza do estabelecimento. Aqui de fora dá para ver a proporção e o tamanho dos estragos causados pelo fogo. A polícia agora investiga quem é essa dupla que praticou o crime. Legenda por Sônia Ruberti